Olá pessoal, eu sou a Vanessa da página Vanessa e vamos hoje a mais uma aula utilizando os gabaritos do ateliê Fabi Pagliotto. Na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar o gabarito Sacola Surpresa, que é esse modelinho aqui. Ele vem em três tamanhos, o tamanho pequeno, o tamanho médio e o tamanho grande. Junto com todos os gabaritos do ateliê vem a folha guia, onde mostra a foto da peça pronta e aqui o esquema de montagem e corte e montagem da peça, tá? Então vem uma para cada tamanho, tamanho P, tamanho M e tamanho G. Então aqui nós temos o gabarito no tamanho P, que ele vem assim em uma peça, tá? Esse é o tamanho P. Temos aqui o tamanho médio, que é esse aqui, e temos o tamanho grande. O tamanho grande ele vem no estilo quebra-cabeça, então você precisa montar, ele tem o encaixe certinho aqui no seno, você monta para fazer o risco e recorte da sua peça, tá? Então esse saquinho surpresa pode ser feito no EVA, no papel ou até no tecido você consegue fazer. Só que hoje a gente vai utilizar ele justamente para isso, um saquinho surpresa. Então a gente vai utilizar aqui um papel cartão, eu trouxe aqui no tom dourado, tá? Onde nós vamos fazer aqui o nosso saquinho como se fosse para lembrancinha mesmo, você pode utilizar para a embalagem também, aí do seu artesanato. Então a gente vai aprender o passo a passo. Eu vou fazer o tamanho grande na aulinha, mas todos os tamanhos a montagem é a mesma, tá? Exatamente o mesmo passo a passo. Então primeiro eu posiciono o meu gabarito sobre o material que eu vou recortar, que aqui no caso é o papel, né? Então posiciono bem certinho para fazer um bom aproveitamento do meu material. Aqui eu vou utilizar um lápis, tá? Para riscar. Se você for utilizar o EVA, você pode usar um palitinho para churrasco, um agulhão, mas aqui o ideal é um lápis mesmo, tá? Então venho aqui e vou fazer o risco em todo o contorno do meu gabarito. Vou segurando aqui para ele não escapar e vou riscando todas as partes. Dessa forma aqui. Risco também dentro das alças. E vou riscar também aqui nessas linhas, olha. Se sair um pouquinho aqui que escapuliu, a gente retorna para a gente conseguir posicionar o lugar certinho. Depois disso a gente vai retirar o nosso molde e ele está aqui, olha, riscadinho no meu papel, tá vendo? Já tenho aqui a base da minha peça. Próxima etapa agora a gente vai para o recorte. Então eu vou retirar aqui todo o excesso do papel para ficar mais fácil para eu recortar, né? Não ficar com o excesso de papel em volta. Porque a peça em si já é bem grande, né? Então se a gente ficar com esse excesso de papel, acaba dificultando a gente a recortar. Então eu venho aqui, olha. E recorto toda essa sobra de papel em volta. Aí eu vou recortar aqui em volta da minha peça. Então eu recorto em volta e vou vazar aqui também a minha alça. A minha alça, para eu vazar, eu posso usar um estilete. Mas como aqui ele é grande, eu vou fazer um furo no centro. E já vou aqui, olha, utilizar a tesoura mesmo. Então eu fiz um furo aqui para encaixar a minha tesoura. E aí eu vou recortar. Quem tiver habilidade aí com estilete, pode fazer com estilete também. O importante é você vazar aqui essa parte, olha. No tamanho pequeno, eu aconselho a utilizar o estilete. Porque a tesoura não tem toda essa mobilidade. Mas aqui, como a alça é grande, dá para você trabalhar bem, furando o centro e fazendo o restante com a tesoura. Tá? Então eu vou fazer assim nas duas alças e depois eu recortar o entorno. Essa parte aqui, que é esse risco, esse vinco, e esse Vzinho aqui, a gente não recorta. Porque isso daqui é só para vincar, tá? Não é para recortar. Lá na folha guia, eu venho mostrando, olha. A linha preta é para recorte e a linha azul, ela é para vinco. Então essa parte aqui a gente não recorta. A gente vai só vincar depois de recortar. Então agora é muito simples, né? Eu venho aqui e vou recortar em volta de toda a minha peça. Tendo certeza que está ficando tudo bem certinho, tá? Então eu recorto bem em cima daquela linhazinha de lápis que eu fiz. Ó, vou fazendo assim e recortando todo o entorno da minha peça. Recortando toda a volta. Então depois de recortar, a gente vai ter assim o nosso molde. Então como eu disse para vocês, eu recortei tudo menos aquelas linhazinhas, tá? Então a próxima etapa agora, a gente vai vincar aqui a nossa peça, tá? A nossa bolsinha nos lugares que a gente precisa fazer a dobra. Então o primeiro vinco a gente vai dar aqui nessa pontinha, tá vendo? Que tem aqui uma linha enviesada aqui e aqui. Então a gente vai fazer uma marcação seguindo essa linha aqui, tá? Vou utilizar aqui uma régua. Posiciono a minha régua bem certinho e vou utilizar uma carretilha para fazer aqui o movimento, tá? Como é papel, vinca bem facinho, tá? Então vinquei e vou dobrar para dentro, olha. Para reforçar o vinco. Tá vendo? Essa dobra aqui, ó, para dentro, tá? Vou vir agora nessa outra linha aqui, que foi a que eu risquei e vou vincar ela também. Ó, vou vir aqui e aí vinco até o final, tá? Ela não vai até o final porque o gabarito é vazado, né? Mas a gente vinca ela até o final. Ó, dobro essa daqui, ó, eu vou dobrar para fora, olha. Até me enganei aqui, eu vou dobrar para fora, sim. Não vou dobrar com o do, no caso aqui que é o dourado, né? Com o dourado para dentro, não. Vou dobrar com ele para fora, tá? Vou vir agora e vou pegar nessa outra abertura aqui, olha. E vou emendar com a alça aqui uma outra linha. Ó, daqui até a alça, uma outra linha. Vou vincar também com a minha carretilha. Desse jeito. Essa eu dobro para dentro, tá? Deixa eu pegar certinho aqui no vinco. Essa eu dobro para dentro. Então, eu vou fazer como se fosse uma sanfoninha. A primeira para dentro, a segunda para fora e a terceira para dentro. Tá vendo? Vai ficar sanfonado aqui, tá? Venho agora aqui desse, na outra linha do meio, vou fazer a mesma coisa. Olha, eu vou pegar dessa abertura até a alça uma linha. Essa eu dobro para dentro. Ó, dourado para dentro. Vou agora para a do meio, que foi essa que eu risquei. Essa eu dobro para fora. Vocês vão ver ali que eu vou dobrar para fora. Ó, para fora. Desse jeitinho aqui, tá? A próxima agora vai ser de novo, ó. Da ponta da alça até a abertura. E essa eu também dobro para dentro. Tá vendo? Aqui também formou a outra sanfoninha, tá? Então, já tenho aqui a sanfona dos dois lados. Então, no corpo da sacola, eu já fiz aqui os vincos que eu precisava. Agora, os vincos, os demais, eu vou fazer aqui, olha. Eu pego dessa linha até a outra linha. Então, eu vou vincando aqui, olha. Pegando toda essa linha aqui, tá? Vou fazendo bem certinho. Venho aqui, ó. Parte por parte. Como é papel, vinc é fácil. Se fosse o EVA, daria um pouquinho mais de trabalho. Mas o papel é bem tranquilinho. Ó, então, vinquei aqui. Toda essa parte eu vou dobrar para dentro. Tá? Só para reforçar o vinco. Tá? Desse jeitinho. E agora, por último, a gente vai vincar esse Vzinho aqui, olha. Que vem aqui na outra parte da sacola, ó. Esse Vzinho aqui. Então, eu venho aqui, olha. E vou vincar ele. De um lado e do outro. Bom. Vou fazer aqui, olha. E esse também, tá? Eu vou dobrar para dentro. Vou vincar para dentro, tá? Aliás, para fora, né? Com a parte dourada do papel para fora. Desse jeitinho aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa no outro Vzinho aqui, ó. É muito fácil de fazer. Muito econômico, né? Porque, às vezes, a gente tem ali o nosso produto. Quer entregar numa embalagem bonitinha. Fica sem saber o que fazer. Agora, já não tem mais problema. Não precisa mais gastar, né? A folha do papel que você vai usar é bem baratinho. Sai super em conta. Para você fazer aí a sua embalagem. Então, ó. Tenquei. Vou dobrar de novo. Para fora. Tá vendo? Ficou ali o Vzinho. Então, agora já está prontinha a minha sacola. A gente vai agora para a montagem mesmo, tá? Então, para começar, como aqui é papel, a gente vai usar a fita dupla face em tudo para montar, tá? Então, eu vou começar colocando uma fita dupla face nessa barra aqui, tá? Que é essa que tem a linhazinha, tá? Essa daqui. Então, eu coloco aqui uma fita dupla face. Se fosse EVA, você usaria cola instantânea, né? Que a gente já usa normalmente. Então, a montagem, então, é super simples. Vou tirar aqui a película da minha fita. Vou trazer, olha só, a outra aba e vou encaixar aqui. Ela encaixa certinho, olha. Encaixa aqui, ó, pontinha com pontinha. Venho aqui por dentro, olha. Passo a minha mão dentro da aba, né? Da abinha aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo? Ficou ali a abinha coladinha. E aqui, olha, o acabamento perfeito aqui da minha... Do meu papel. Agora, a gente vai passar para a montagem aqui de baixo, olha só. Então, primeira coisa, eu vou empurrar essas duas abinhas para cá, para dentro, desse jeito. E vou passar uma fita dupla face na beira dessa daqui, olha. Nessa outra partezinha. Uma aqui e uma aqui. Então, venho aqui, olha. Passo uma aqui. Tiro o excesso e vou passar outra aqui do outro lado. Ó, desse jeitinho. E agora, eu vou tirar aqui a película. Vou tirar primeiro desse lado. Vou vir aqui, olha. Empurrei essa daqui para dentro. Vou colar essa aba aqui, olha. E venho aqui por dentro e reforço e seguro, olha. Ó, venho aqui por dentro e vou colar uma parte na outra, olha. Desse jeito aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado agora, ó. Tiro a película da minha fita dupla face. E empurro essa parte aqui para dentro, olha. Essa abinha para dentro e venho e encosto essa daqui, ó. E vou segurar aqui por dentro para ela colar aqui. Tá vendo? Já colou. E agora, essa daqui, ela vai encaixar aqui por dentro. Deixa eu fazer de novo, que eu escapei da câmera, ó. Essa daqui, ela vai encaixar aqui dentro. Desse jeitinho, olha. Aí, o que você pode fazer? Você pode vir, antes de encaixar, colocar a fita dupla face, que é o ideal, né? A gente vai fazer aqui, eu só encaixei para mostrar para vocês. Ou depois você pode colar por dentro, tá? Mas a gente vai fazer aqui colocando a fita dupla face por fora aqui, olha. Nessa abazinha, olha. Pode ser que também cola branca, cola de silicone, né? Mas é que eu acho tão mais prática a fita dupla face, que provavelmente você não vai fazer uma embalagem só, né? Você vai ter que fazer várias. Então, a montagem com a fita dupla face é bem mais rápida, né? Então, olha só. Vou tirar aqui a película. Olha aí, que às vezes ela é meio teimosa. Ó, desse jeitinho aqui. Aí, eu tomo cuidado só para ela não colar direto, né? Como eu já coloquei aqui, olha. Eu enfio, puxo ela aqui dentro, levanto a sacola e aperto. Aí, agora lá, ela está coladinha, olha lá. Lá dentro, coladinha. E agora, suporta ali o peso, né? E aí, agora, aquela parte que a gente vincou que é para dentro, a gente vai empurrar, olha só. A gente vai fazer assim para dar o formato para a nossa sacola, olha. Ó, vai ficar desse jeitinho, tá vendo? Por isso que tem que ser aquele formato sanfoninha, olha. Vai ficar desse jeitinho aqui, olha. Tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar dois furinhos aqui, olha. A gente reforça o vinco para ela ficar bem certinha. A gente vem aqui e dá dois furinhos aqui no meio, nessa parte, para a gente conseguir fazer o fechamento. Quem não quiser, não precisa, tá? Se você quiser, por exemplo, às vezes tem a tagzinha da sua marca. Você fechar aqui, depois eu vou mostrar no tamanho pequeno que eu fiz desse jeito. Se quiser colocar um adesivinho aqui, também pode, tá? Eu só vou mostrar aqui uma opção que é utilizando aqui a fitinha, tá? Aí, você vai vir aqui, olha, vai medir mais ou menos onde você quer, né? Fiz um furo, vou olhar mais ou menos aqui a distância que eu quero de um para o outro. Ó, fiz aqui dois furinhos. Agora, eu vou pegar uma fitinha e vou utilizar aqui uma fitinha de citim mesmo. Deixa eu pegar aqui um pedaço. E vou amarrar aqui, olha. Vejo qual lado eu quero para frente da minha sacola, né? Vou enfiar aqui a minha fitinha. Vou puxar e vou dar aqui o meu lacinho, olha. Ver se é ou não é uma embalagem super simples de fazer. Já tenho aqui a minha embalagem, tá? Aí, você pode fazer um lacinho aí mais bonitinho, né? Com mais tempo. Mas vai ficar dessa forma, tá vendo? Uma sacolinha aí com tamanho bem legal, né? Dá para guardar uma agenda, uma blusa. É um espacinho legal. Então, esse aqui é o tamanho grande, tá? E aí, eu fiz aqui o tamanho pequeno. Eu fiz com tema de Natal. Coloquei aqui um pinguim na frente. E mostrar para vocês, esse aqui eu não fiz amarração. Tá vendo? Eu peguei aqui um adesivo em forma de círculo. Que é uma etiquetinha, né? E fiz o fechamento dele assim, tá? Essa daqui também com papel. E aqui o aplique de EVA com o tema de Natal. E esse aqui é o tamanho pequeno. Olha, só para vocês terem ideia do tamanho dele perto da grande, tá? E fiz aqui o tamanho médio. Que é essa daqui, olha. Só que essa eu fiz em EVA forrada com tecido. Tá vendo? Aí, aqui no fechamento, ao invés de amarrar, eu fiz um... Eu coloquei um botão Ritas, tá vendo? Que é aquele botão de pressão. Também tem disponível no site, tá? Então, esse aqui eu pensei, né? Naquela bolsinha mesmo para a menina, né? Carregar assim na mãozinha. Carregar uns pertences. E coloquei um aplique também. É da Atelier, tá? Essa corujinha aqui. Mas fica aí uma outra opção dela em EVA. Fiz exatamente da mesma forma, tá? Recortei, colei, vinquei do mesmo jeito. Então, aqui para vocês terem ideia dos três tamanhos, olha. O tamanho pequeno. O tamanho médio. E o tamanho grande, ó. Três tamanhos excelentes aí para você utilizar como embalagem, tá? Então, como eu disse para vocês no início, eles vêm aqui nos três tamanhos, né? Então, a gente tem aqui o tamanho pequeno. Gabarito no tamanho pequeno que vai fazer esse tamanho aqui. O tamanho médio, que vai fazer esta daqui, tá? E o tamanho grande que vem naquele formato, como eu disse, formato quebra-cabeça, né? Que vai fazer este tamanho aqui, tá? Então, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima opção aí agora para o Natal, né? Para as encomendas de Natal ou para o ano todo, né? Uma ótima opção aí. Simples, barato, né? Um investimento que com certeza vai dar um super retorno. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vou deixar na descrição do vídeo o link do gabarito, do site, que tem muitos outros modelos, tanto para a embalagem como para outros temas diversos. Quem não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo. Obrigada pela presença de vocês.